Fala, meus queridos! Bem-vindos a mais uma aula aqui do canal e hoje iremos avaliar páginas de eletricistas no Instagram. É isso mesmo. Se você tem uma página no Instagram e não sabe o que postar lá para conseguir mais clientes, ou se você não tem uma página no Instagram mas está pensando em conseguir clientes lá, aproveitando esse tempo que você está em casa, fazer algumas postagens, pois é, anota a dica. Convidei Samuel Pereira, dos Segredos da Audiência, que é um grande amigo meu, especialista no Instagram, para avaliar algumas páginas para a gente. Gravei um vídeo com ele, todo mundo de casa, gravei um vídeo e olha só o que ele preparou para a gente. Assiste essa aula que ela vai ser muito importante. Não esquece de conferir se você está inscrito aqui no canal, se o sininho está ativado também. E não esquece também de deixar um like, porque a gente merece. Essa aula vai ser muito útil para você. Tem presente para vocês no final também. Fiquem ligados! Pois é, meus queridos! Então, a promessa é dívida. Eu estou aqui hoje com o Samuel Pereira. Já falei desse cara aqui no canal para vocês, falei do livro dele, posto muita coisa, muitas dicas que esse camarada tem. Para mim, o Samuel hoje é uma referência no Instagram e eu trouxe ele aqui hoje, porque o Samuel já tem mais de meio milhão de seguidores no Instagram, né, Samu? Sim, sim, cara. E vamos ajudar essa galera a desbloquear e destravar o crescimento no Instagram e trazer clientes? Pois é, cara. O objetivo é esse. A gente hoje vai falar sobre conseguir clientes. Para isso, o Samuel vai avaliar para a gente aí algumas páginas de eletricistas no Instagram. Inclusive, alguns eletricistas são meus conhecidos. Eu falei com ele, cara, está o desafio aí. Avalia para mim o que esses caras estão fazendo de certo, o que eles estão fazendo de errado. O que pode melhorar para todo mundo aprender a ter uma boa página no Instagram. E no final do vídeo, no final dessa aula, o Samuel preparou um presente para vocês. É, fiquem ligados aí que ele preparou um presentaço, porque vocês vão passar a seguir esse cara e vão aprender a fazer uma página no Instagram para atrair clientes. E não ter apenas seguidores, mas ter clientes, né, Samuco? Vambora? Pode compartilhar a tela aí. Vambora. E o Instagram hoje é uma das ferramentas que mais gera resultados ultimamente para vendas para muitos mercados, né? Então acho que é um tema bem legal para a gente falar mesmo aqui, trazer para a galera. Bom, você quer falar aí, André, as páginas que a gente separou? Bom, vamos começar falando aqui do Kaizen, Leandro da Kaizen Elétrica, que é meu amigo, meu conhecido, já estive lá na casa dele. Inclusive, eu estou ali no primeiro destaque dele, tem uns stories ali, né, que a gente fez, mas queria que você avaliasse. Eu acho, eu gosto de seguir a página dele, eu sou seguidor e se eu não fosse da área, eu seria cliente dele também. Avalia para nós, Samuel, o que o Leandro faz interessante, o que ele pode melhorar e como que também os nossos seguidores aí podem fazer também. Show de bola. Bom, vamos lá então. Uma coisa muito importante, André, e para a galera que está assistindo, né, a sua página no Instagram. Hoje o Instagram é uma das ferramentas que mais cresce com vendas, que, assim, tem gerado resultados para muitas pessoas. Para o seu mercado também, aposto que depois desse vídeo vai ser muito melhor, vai atrair muito mais clientes. E agora, a primeira coisa, né, por que a gente está avaliando o perfil, né? Uma das coisas mais importantes, a gente vai começar pela primeira etapa aqui, é a sua capa do seu Instagram, né? Quando um novo seguidor ou uma pessoa que vai chegar no seu perfil, para até para a gente decidir se vai comprar de você ou te contratar, né, te ligar, ele vai ver alguns fatores aqui para tomar a decisão, se você é uma pessoa de confiança, passar a sua autoridade, passar, enfim, todos os benefícios que você deve passar para ele. Então, a primeira coisa do Kaizen aqui, eu gostei muito do perfil dele, o conteúdo dele é bem interessante, a elogiar que ele já colocou aqui atendimento 24 horas, colocou o telefone dele, colocou link direto para o WhatsApp, isso aqui é muito top, né, já vi que bastante pessoas fazem isso, e ele pode trazer bastante pessoas aqui para o seu inbox. Mas tem uma dica, a primeira, André, separei uma dica de ouro aqui para a galera que quer trazer mais clientes, né? Pensa, vamos pensar do lado da pessoa que quer trazer novos clientes. Primeiro, aquela coisa que ela pode fazer, ela pode digitar no Google, ela pode digitar no YouTube, pode digitar em algum lugar, e hoje o Instagram tem virado também a ferramenta que as pessoas têm encontrado muito com novos prestadores de serviço. Eu tenho uma aluna, por exemplo, que depois que ela fez uma mudança, que eu vou ensinar para vocês aqui na Bill, ela começou a fechar contratos, o primeiro que ela mandou para mim já é um agradecimento, o depoimento, ela tinha fechado o contrato de 12 mil reais, se não me engano, só porque ela fez essa alteração na Bill dela. Na Bill é isso aqui que aparece aqui, tá? É simplesmente isso aqui que aparece, vou clicar aqui nele, aqui. O que que acontece? Vamos pensar do lado da pessoa que está procurando o serviço de você, né, de vocês. Ela vai digitar, muitas vezes, ela pode digitar aqui em cima, no campo de busca, ou quando ela está no celular, né, ela vai digitar ali, eletricista. Então, vamos supor, o Kaiser aqui é de São Paulo, né, André? Sim, sim, São Paulo. Uma coisa, eu acabei de ter um problema na minha casa, eu posso digitar aí, eletricista no meu bairro, ou eletricista na minha cidade, né? E quando eu digitei, eletricista São Paulo, olha o que que apareceu para mim, André. Apareceu apenas dois perfis, agora, depois desse vídeo vai ter mais. Apareceu apenas dois perfis que ranqueiam, que aparecem como recomendado pelo Instagram, para eletricista em São Paulo. Olha que louco, isso aqui eu tirei um print do meu celular, mandei aqui para o meu computador. Então, quando eu digito em contas aqui, aparece só duas pessoas que estão aproveitando isso. E esses caras devem estar trazendo muito cliente assim também. Então, a minha primeira dica para você, por que que esses dois aparecem aqui, como quando eu digito eletricista em São Paulo? Primeiro, esse cara aqui, coloca no nome dele, ele coloca eletricista São Paulo. O outro aqui também colocou eletricista em São Paulo, olha que esperto. Então, isso porque eu dei o exemplo de uma cidade gigantesca, uma cidade talvez da América Latina, né? Da América do Sul, aí, São Paulo. Se eu digitar eletricista em São José do Rio Preto, eletricista em qualquer outro lugar, Franca, minha cidade, minha cidade de São Paulo, eu vou estar procurando os eletricistas da minha cidade para me atender. Então, aqui em São Paulo, eu só encontrei dois. Se você, uma dica para você, né? Eu colocaria aqui, né? Para o Kaiser, colocar eletricista em São Paulo. Ou se ele atende mais uma região, né? Zona Sul, se ele atende uma região, um bairro, colocar qual bairro ele atende, né? Então, possivelmente, ele vai ter aqui, ele vai ter que tirar algum... Eu não sei se ele já saturou todos os caracteres dele, mas eu acho que é muito importante ele mesmo que tiver que alterar alguma coisa para colocar eletricista em São Paulo. Assim, ele começar a ser encontrado também, tá? Começar a gerar cliente e seguidor através disso. Vamos lá. Um outro ponto importante, né? Ele fez uma coisa muito boa aqui, elogiar aqui o Kaiser fez, o André, que foi colocar os emoticons aqui, que dá uma organização melhor no perfil. Uma das coisas mais importantes é quando a pessoa entra no seu perfil, sua página do Instagram, é ele ter clareza sobre o que você faz. Quanto mais você deixa organizado o seu Instagram, mais a pessoa entra e ela consegue ler, entender de você. Porque a gente tem que pensar que o Instagram é uma rede social casual. Muitas vezes a pessoa não fala assim, ela tá no sofá, ela tá vendo TV e tá olhando o Instagram também. Quanto mais rápido e claro você for, né? Maiores as chances de você aí trazer mais novos seguidores e por aí vai, tá? O outro ponto que o Leonardo, já pode falar aqui também, citar o Leonardo aqui? Claro, claro. O Leonardo também é um outro profissional. Ele é engenheiro eletricista, tem um conteúdo mais de eletrotécnica, mais de laudos, avaliação e tem uma presença forte. Eu sou fã desse cara, sigo ele também. Eu queria que você falasse um pouquinho do Leonardo Letec. Eu vou citar ele. André, só eu lembrei de uma coisa. Quanto que é importante colocar, por exemplo, alguma coisa pras pessoas te encontrarem, como eletricista em São Paulo. Teve uma alteração que eu fiz no meu Instagram que eu comecei a atrair o dobro de visitantes no meu perfil de uma semana pra outra já. Só de uma alteração de ter feito, tá? As pessoas começaram a me encontrar pelo meu tema. Então assim, aqui é a mesma coisa. Quando ele colocar eletricista em São Paulo, a tendência é que mais pessoas possam encontrar ele. Uma coisa que o Leonardo... O Leandro é outro Leonardo aqui, né? É, fizeram uma dupla sertaneja aí. É. Então o Leonardo, ele fez uma coisa legal também, que ele colocou os destaques dele com uma miniatura, deixou um pouco mais organizado. Destaques. Quando você sobe alguma coisa nos stories, você salva como destaque. Ele fica aqui na capa do seu perfil. Por que eu falo capa, né? Capa é a primeira coisa que a pessoa entra, a primeira impressão que ela tem de você. Às vezes você tem três segundos pra impressionar, pra gerar o valor que você tem ali, ou a autoridade, pra pessoa decidir continuar vendo o seu perfil, decidir se tornar um cliente seu. Ele fez uma organização com a logo dele. Isso aqui é muito legal, tá? A coisa que eu faria aqui no Kaizen também, é colocar um pouco dos emojis. Aí, o que eu faria? Qual que é o primeiro destaque que eu colocaria aqui no caso dos eletricistas? É um destaque pensando na pessoa que tá entrando, que tá pensando em contratar seu serviço. Então, os destaques, os stories, eu abriria, eu faria alguns stories e salvaria um destaque. Falar assim, imagina se eu entro aqui, André. Primeiro que eu clico aqui, eu vou ver os destaques dele. A primeira coisa que eu vejo, é ele falando, olá, galera, sejam muito bem-vindos à minha página. Aqui quem fala é o Leonardo. Olha, eu faço serviços de elétrica, eu faço serviços disso e daquilo, e ele se apresenta. E aí, ele pode até, pô, um cliente, pedir pra alguns clientes dele fazer depoimentos também, gravar um vídeo assim, falando, nossa, o serviço dele foi bom, adorei, atendimento bom, obviamente, tem daqui. E põe outro, e põe outro. Por quê? Primeira coisa, gerar confiança, a contratação de serviços, é uma coisa que se demanda confiança também, né, André? E quanto mais a gente conhece alguém, pensa, quem são as pessoas que você mais confia? São as pessoas que você mais conhece. Então aqui, olha só, se eu colocar, se o Leonardo aqui, colocar mais sobre ele, ele vai dar mais informações sobre ele, vai mostrar depoimentos de outras pessoas. Quem acabou de chegar, vai conhecer um pouco mais sobre o Leonardo, e ao mesmo tempo, vai confiar mais nele. A gente confia em quem a gente conhece. Então, o primeiro destaque que eu colocaria aqui, assim como eu faço no meu perfil, eu tenho um destaque que ele é mais sobre. E aí eu coloco eu, né, do lado das pessoas que eu conheço, como Roberto Jus, que eu já estive junto, né, falei, estou no meu evento, eu coloco várias coisas que eu quero que as pessoas que chegam novas no meu perfil, saibam sobre mim. Isso vai fazer com que os meus seguidores sejam mais engajados, vai fazer também com que as pessoas confiem mais em mim, até para a contratação de um produto meu, e por aí vai, né, de comprar um produto meu. Então, isso é muito importante, tá? Eu já organizaria no primeiro destaque, mostrando mais, mostrando um pouco mais. Se você tem vergonha de aparecer, né, você pode mostrar o seu serviço e contar, né? Então, galera, isso aqui, tal, meu serviço, isso aqui, meu cliente. Quanto mais você mostrar, isso aqui é melhor, tá? Vamos lá. Um outro ponto aqui, importante também, tá? Tá ok, né, André? Isso aí já foram mais uma dica. Tem o Jader aqui também, né, que é outro que a gente colocou aqui também. Gostei também do perfil dele. Eu colocaria, e é legal que ele colocou no nome dele, eletricista. Isso aqui já ajuda as pessoas a encontrarem ele, tá? Porque quando a pessoa digitar aqui, o que está escrito aqui é o que vai normalmente aparecer entre as primeiras produções. Vai te ajudar, né? Vai te ajudar mais. Isso é um pouco daquilo que a gente fala de otimização para os mecanismos de busca, tá? E aqui eu colocaria também a mesma coisa do Jader. Eletricista aonde? Eletricista de São Paulo. Porque a gente tem que pensar um negócio também, André, que a gente tem que atrair as pessoas certas. As pessoas que a gente quer atrair. Porque não adianta uma pessoa em Manaus seguir o eletricista de São Paulo se não vai contratar ele. Ele não vai necessariamente fazer o serviço lá. Muito difícil. Então, uma das coisas importantes é atrair as pessoas que a gente quer, né? Então, o que que... Samuel, qual que é a dica mais importante para atrair as pessoas que a gente quer de fato que vai se tornar cliente? É uma palavra que chama intenção, tá? A intenção pela qual a pessoa começa a te seguir, a intenção pela qual a pessoa chega no seu perfil faz toda a diferença. Se a pessoa chegou procurando eletricista em São Paulo, a intenção dela é contratar eletricista em São Paulo. Isso muda completamente o jogo. Essa é a grande diferença das pessoas que só tem seguidor, das pessoas que tem seguidores que viram clientes, tá? Então, pensar na intenção que você atrai as pessoas. E aí, eu tenho uma dica, André, que eu até vou colocar depois aí de presente para a galera baixar, tá? Que é os marcos. Eu vi que todos aqui não utilizam necessariamente os marcos. O que que são os marcos, né? Assim, existe uma cadeia de valor que você gera quando as pessoas te conhecem ou vão valorizar mais serviços. Às vezes você fica assim, nossa, mas eu dou o meu preço, as pessoas não valorizam. Ficou pechinchando demais, né? Quanto mais a pessoa notar você como uma autoridade naquele tema, naquele serviço, melhor ela vai te remunerar. Melhor ela vai perceber que você realmente tem valor, né? Então, como que eu faço isso, Samuel? Que as pessoas percebam que eu sou uma pessoa mais autoridade, que eu sou uma pessoa boa no que eu faço, né? Simplesmente, são os seus marcos. Marcos simplesmente são o que eu chamo de distintivo, André. Distintivo é assim, né? Se você vê um policial na rua, ele mostrar um distintivo pra você, ele pode estar paisana. Se ele mostrar um distintivo pra você, na hora você fala, opa, é um policial. Opa, é uma autoridade, né? Um distintivo é uma representação de autoridade. E como que a gente faz isso na internet? Mostrando os nossos distintivos, os nossos marcos que a gente já alcançou. Então, uma coisa que eu recomendo muito é que se eu entro no Jadr, eu bato o olho já no perfil dele e vejo aqui, ó, quais são os marcos dele? Talvez ele já fez instalações em mais de mil residências? Poxa, não sei. Pode ser um marco dele. Ou já faz residências, atende 50 clientes por mês, 100, eu não tenho a mínima ideia, André, mas como que é o número? Mas se ele coloca ali, já atendi mais de, tenho 30 anos de carreira. Sim, top, top. 30 anos de carreira. A hora que ele colocar aqui, você vai ver aquelas empresas desde 1990. porque gera autoridade. Se ele colocar que ele já tem 20 anos ou 10 anos de eletricista, quem bate o olho fala, não, peraí, esse cara tem 10 anos, esse cara aqui é de confiança. Ele tá no mercado. Ele tá no mercado há mais tempo. Então, quando a pessoa bate o olho, ela não vai decidir contratar você apenas porque tem escrito instalação, manutenção. Mas se o seu concorrente, ele escreve a mesma coisa, instalação, manutenção, não tem muito diferencial entre um e outro. Mas quando você coloca lá os seus marcos como quantos trabalhos você já fez ou quem você já atendeu ou quanto tempo de serviço, você vai se diferenciar do seu concorrente. E na hora que ele colocar os dois, ele vai falar, opa, esse cara me parece mais experiente, esse cara me parece mais autoridade. Às vezes ele tá, o seu cliente, até mais disposto a pagar mais pelo seu serviço porque ele já entendeu a percepção de valor que você passou pra ele, né? Existe um pouco de diferença de preço e valor, né? Tem coisas que a gente tem preço, tem coisa que tem valor, né? Então isso é muito importante, você vai passar uma autoridade diferente. Então, aqui é uma das coisas que eu colocaria e eu acho que nenhum deles, esse aqui, pelo menos o Leonardo, ele colocou SEO, né? SEO da empresa dele e tudo mais, já colocou um pouco mais bacana, né? Colocou que ele é empreendedor e tudo mais. Mas, isso é uma coisa que não necessariamente fala muito da autoridade dele. Se ele pudesse falar que ele é empreendedor há quantos anos, o eletricista, que ele já fez, vai gerar mais ainda autoridade pra ele, tá bom? Mas, bom, toda essa galera que a gente analisou aqui, eu gostei muito do perfil deles, são uma galera bem legal, viu, André? Meus parabéns pelo trabalho de todo mundo aí, que isso colabora um pouco mais, mas eu tenho um presente pra galera aí. Não sei se o André quer falar alguma coisa aí. Show demais. Bom, já quero já agradecendo, independente aí dos presentes, eu quero agradecer pelas dicas. Eu escolhi a página dos meninos, do Jader, do Leandro, do Leonardo, porque eu sou seguidor deles, eu vejo o trabalho que eles fazem, dá pra ver que eles têm bastante seguidores, você vê que tem uns com nove, o Jader tem seis mil, os outros com dez mil, nove mil aí. São todos profissionais que têm uma certa frequência de postagem, né? Sempre estão postando alguma coisa ali do serviço e eu gosto de seguir e por isso eu estou pedindo. Gente, a gente não está aqui também de forma alguma menosprezando a página de ninguém, tá? A gente está aqui realmente mostrando as coisas boas e o que dá pra melhorar, porque se não há nada é tão bom que não possa melhorar. E o que dá pra melhorar, por isso que a gente resolveu estar fazendo essa análise pra servir aí de exemplo pra todo mundo com essas dicas do Samuel, né? E também eu vou recomendar a vocês a estar seguindo o Samuel, porque se você, além de pegar as dicas dele, o bom é você ver como que ele faz isso na própria página dele, né? Então, vai lá no Instagram. Samuca, como é que a galera te acha no Instagram? Vai ter um link aqui na descrição, mas como é que te acha rapidamente? Meu Instagram, procura o Samuel Pereira ou o Segredos da Audiência, esse aqui é o meu perfil. Só me seguir lá, dou muita dica também, muito vídeo pra galera, tá? É isso aí, ó. E o que é que você trouxe de presente pra gente? Cara, olha, como quero agregar mais ainda pra galera, um pouco disso que eu falei, como atração, autoridade, eu tenho um mapa completo lá pra você, pra galera pegar, ler e poder aí melhorar o seu perfil, né? Falar de conteúdo, falar um pouco mais sobre entender o algoritmo, como que ele funciona. É um mapa bem explicadinho, viu? Quando é um mapa mental pra abrir sua cabeça e eu quero dar, né? Isso aqui de download pra galera de presente, gratuito pra galera baixar aí. Às vezes, alguns vezes até entram em treinamentos, mas eu quero dar de presente pra sua galera, porque eu gosto muito de vocês, gosto muito do André, gosto muito da galera da Engeró, adoro o pessoal aí, Luiz, Dudu. Então, dá de presente pra galera aí, viu, André? Obrigado, meu irmão. Então, gente, aqui embaixo na descrição vai estar esse mapa mental, né? Mapa mental, pra quem não tem costume, nunca viu mapa mental, talvez você deve estar meio um pouco assustado, cara, isso aí é só você clicando que ele vai abrindo, tá? Tudo aí bonitinho, você vai seguindo passo a passo e aí vai ficar fácil de você aprender, pegar as dicas e montar a sua página se você estiver saindo completamente do zero, né, Samuel? ou se você já tem uma página e tá querendo melhorar, profissionalizar a sua página no Instagram, porque eu acho assim, considero o Instagram hoje uma ferramenta gigantesca pra conseguir clientes e se a gente souber explorar direitinho, quem chega na frente bebe água limpa, né? Já dizia, meu velho pai, quem chega na frente bebe água limpa, meu filho. Então, vamos lá, vamos aproveitar. Muitos eletricistas vão começar a fazer isso agora depois desse vídeo, eu tenho certeza e eu quero que você que tá nos assistindo seja um deles, tá bom? Tá na descrição, vai? Pra galera ver como que o Instagram tá crescendo tanto, isso é pra todo mundo, tá? Isso é pra todo mundo, eu tenho muitos alunos aí de áreas diferentes, mas eu quero dar um exemplo que a galera vai saber, aposto que a galera gosta de futebol também, o Cristiano Ronaldo, você sabia, André, que o salário do Juventus, que ele hoje joga no Juventus, é muito alto o salário dele, né? Muito alto. Você sabia que ele ganha mais no Instagram hoje do que o salário do Juventus dele? Você sabia disso? Você tá doida. Olha que louco, e o Instagram hoje só vai crescer mais e mais, então até pra todas as áreas, tá? Então galera, não perde a oportunidade de crescer no Instagram. Eu vou no link que eu coloquei aqui pro... Você vai baixar gratuito e também eu vou ter uma semana no Instagram, se o Rodrigo quiser falar depois mais, ele vai falar pra vocês, vai ter muito conteúdo gratuito pra te ajudar a bombar o Instagram, galera. Ah, show demais. Ó gente, então também tem essa semana, vai lá na página do Segredos da Audiência, tá, do Samuel, tá aqui na descrição também o link, começa a seguir, tem o canal também do YouTube, vou deixar todas as informações, você segue onde você quiser, esse camarada, que eu vou te falar, eu não perco em conteúdo, eu assisto tudo, e se vocês hoje conseguem nos assistir, é por causa desses parceiros que a gente tem aí, esses caras que estão à frente do mercado digital, e estão aí meio com a foice na mão, abrindo o terreno pra gente estar chegando junto. Samuel, obrigado pela presença, meu irmão, mais uma vez, e agradecer a todos vocês aqui também, por estar participando dessa aula, comenta pra gente aqui o que você aprendeu nessa aula, o que você tem de dúvida, que a gente vai estar respondendo, tá bom? Obrigadão, querido. Valeu, bem, um abraço, valeu, galera. Pois é, pessoal, viu que o cara é fera, o cara manja de Instagram, espero que você tenha pegado pelo menos uma dica dessa aula aí, que ela é muito importante, a gente avaliou as páginas aí de eletricista, de engenheiro eletricista, que nem a do Leandro também, pra avaliar o que eles postam, o que eles estão fazendo pra movimentar as redes sociais, e principalmente, conseguir clientes com isso, tá bom? Aqui embaixo, tem o link pra você acessar a página do Samuel, pra você saber mais sobre os segredos da audiência, pra você baixar também o presente que ele disponibilizou, e o mapa mental, com todas as dicas pra você montar uma página profissional no Instagram, então clica aqui, confere todas essas informações aqui, e dá uma moral aí, porque o Samuel é fera, o Samuel tem muita dica massa de Instagram, e as páginas crescem muito, inclusive a página da EngenHall, eu aplico muita dica que eu aprendo com ele, tá bom? Nos vemos então na próxima, espero que vocês tenham gostado, comenta pra mim o que vocês acharam, tchau, obrigado!